Eu estou passando a pedir uma mensagem para você. O que é que eu vou fazer com a minha saúde? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para o ritardo isso, como você se sente? Eu digo isso. Como você sente? Eu diria que eu tenho um pouco mais muito mais muito mais. Devemos? Quanto isso? Como? Já parece? Eu tenho estado com o brilho. Eu diria que eu tenho um pouco mais muito mais. Você viu quando você viu isso? Eu vi antes disso. Muito bem! Vocês têm um fluxo desciente, os seus pés? Sim. Estão um fluxo? Quando, você continua a urinar? Sim. Depuis seus? Sim. Portanto, depois de seus pésos. Ele tem um água em casa. Ele tem um dia. Ele tem um dia. Ele tem um dia. Ele tem um dia. E aí Isso vai agora? Ok, nós passamos aqui para salutar o povo do Estado. E disse... E a tênhosa passada com ela. E disse, nós não estamos contra você. Já não será contra você. Jamais, eu não ter o seu filho contra você. Vamos a fazer a prião de você. Nosso que Deus te estabelece, para que ninguém aporte muito de bebê, não seja na mesma. A partir do nosso, nós temos um controle. O nosso processo, nós temos um controle. Nós temos um controle. Nós estamos entregando um trabalho. Nós temos um controle. Nós temos um controle. Nós temos um controle. Nós temos um controle. ÉNã nós temos um controle ou não. Nós temos um controle. Nós temos um controle. Eu adiante oику a machines. Nós temos umancer asas do outro shoté. Nós estamos entregando. Nós temos um direito. Então, nós temos um verdadeiro que nós dários 잘 importantes. E depois de um plano, nós temos um controle. Eu darales para ir para você como um inglês, O que é aqui? Você me perguntou... de ir prover ao local. Sim, sim. Eu tenho a bala na conta. Aonde você diz ok? Não, 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 mas eu disse que eu não quero. Sim, então eu não quero... Eu já me quero. Eu também quero. Que está a pensado? Sim, sim. Ele disse o este Monsieur que anda enterrou-se na casa! na linha de disposição! Agora você vai ter isegre sobre a painelinha! terminal para onde está? Ela é disse Quea a bem a professor aМelinha de manhã, quando está olhando para se tornar aliança! Ok, mas eu acho que foi o passado. Eu acho que a gente ouviu, a vida passada aos aveus. O que é o mais importante é a nova vida. A ver, é o mais importante. Eu acho que o povo tem razão, não tem problema. Eu te disse a Digo que eu estou sempre lá. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu acho que você me disse a Issa. Se você é a Issa, você me fala. Eu acho que não é bom. Digo que não é bom. Não é bom. Não é bom. É difícil chegar em Lagos? Sim, não é bom. Eu sou o meu hotel em Lagos. Ah, bom... Eu sou meu hotel em Lagos, não. Eu sou meu hotel em Lagos. Eu sou o meu hotel e me deixou. A Lagos. Que eu sou. A meu hotel. A minha nova casa. A minha nova casa? E aí a gente finira de lá que a gente se ferou aqui. Já não é o contato, já vai passar por aqui sua música. D'accord, já lhe disse a mim. Tem um hotel lá. Tem um restaurante, um restaurante, um bairro. Tem um bairro. Tem um bairro aqui. Bem, bem, a gente dizia, mesmo que se fosse um pedido, um pedido de igreja, isso vai marchar bem. Bem, como é da terra? Como é da terra? Como é da terra? Olha lá, aqui, a patro. Não, não, não. Não, não. Não. Olha lá, aí a gente tem umaokenária muito grande para causar outros lugares. uno. Como é da janvíria? Eww, que vai? E a gente tem um paciente tão bonitinho. Tá registahh? O que é isso? 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 O que é isso?